que teve uma longa ligação ao Nacional da Madeira. Bola para a equipa do Moura Herense. Um empate, oposta! E... E marca! Marca a equipa do Moura Herense! Alguma felicidade de André Luís e a fazer o empate no segundo minuto da segunda parte o Moura Herense empata por André Luís, o melhor marcador da equipa. E uma festa nas bancadas do comendador Joaquim de Almeida Freitas em tons de verde e branco. O xadrez verde e branco volta aos gols em casa. Um golpe para já. Vale naturalmente o empate. Não poderia desejar melhor entrada neste segundo tempo. Paulo Alves, que viu num primeiro momento a sua equipa e a sorte do Moura Herense esbagar ali o posto direito da baliza de Miace.